Você atua no IFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Então é importante só pra gente explicar, muita gente acha que a AGU atua só no Distrito Federal, e não é verdade. Porque como ela defende a União, ela atua em todos os estados, nesses órgãos públicos, por exemplo, o IBGE no Rio de Janeiro, tem o IFRJ e também em outros estados. Sim, sim. A atuação da AGU é nacional, no Brasil inteiro. Então você vai ter polos da AGU em cada estado, em cada município. E no meu caso, eu estou no IFRJ, sou procurador-chefe lá já há algum tempo. Mas antes, quando ingressei na carreira, em 2003, eu fui procurador do INSS. Também uma outra autarquia. Mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos, além dos procuradores federais, as autarquias e fundações aqui, que estão fixadas aqui no Rio de Janeiro, nós temos ali a Procurador da Fazenda, que, se não me engano, oficia ali no Ministério da Fazenda. Temos também os advogados da União com o núcleo deles aqui no Rio de Janeiro. Então, a atuação é pulverizada pelo Brasil inteiro. E qual a importância desses profissionais da área de apoio no trabalho de vocês? Eles também atuam nesses estados, não só no DF. Sim. Bom, profissional, os servidores que são contratados para a área de apoio, eles são importantes para auxiliar o trabalho da Advocacia Geral da União. A gente hoje tem um déficit em relação a isso, uma falta de pessoal. E muitas vezes a gente tem que fazer uma sessão de outros servidores para vir para a Advocacia Geral da União, para desempenhar o trabalho. Então, o trabalho do servidor é para fazer o auxílio, como se faz em qualquer outro órgão público. E, obviamente, sem o trabalho do servidor, o trabalho da Advocacia, do procurador, do advogado, ele fica um pouco mais debilitado. Porque você prescinde do auxílio dessas pessoas, para o trabalho ser mais eficiente, para o trabalho render melhor. A gente fez aqui matérias na Folha Dirigida sobre a situação da AGU. O próprio órgão informou para a gente que tem um déficit de mais de 500 servidores. Esse déficit não bate muito com o sindicato. O sindicato fala de um déficit maior, até porque a AGU trabalha com cedidos de outros órgãos. Mas um déficit de 500 servidores, sendo que mais podem se aposentar, e só sem vagas. Luiz, Alexandre... O sindicato... É preocupante, né, isso. Exato. A associação da AGU, exatamente. É em virtude, esse concurso, inicialmente, serão 100 vagas. Mas existe aquela possibilidade de se chamar mais 50%. Provavelmente, ocorram aí 150 convocações já aprovadas. Ou seja, a gente já sabe que essa oferta de vagas sequer vai suprir as necessidades do órgão. A questão não é essa... Eu queria mais focar na questão da situação do Rio de Janeiro, especificamente. Qual seria hoje a situação do quadro pessoal do Rio de Janeiro? Se eu puder falar um pouquinho sobre isso. A carência, por exemplo, é superior, por exemplo, já a esse quantitativo de vagas ou não? Olha, não posso te precisar se é. Mas acredito que se fossem 100 vagas aqui para o Rio de Janeiro, não seria uma coisa absurda. Mas 100 vagas a nível Brasil, realmente não vai resolver o problema. A gente sabe que dificilmente se consegue, com o Ministério do Planejamento, o número de vagas que se quer ou que se pede. Por questões de custeio, questões de financeiro. Mas aqui no Rio de Janeiro acontece muito dessa situação. Por exemplo, se você vai na PRF, que é a Procuradoria Regional Federal do Segunda Região, você encontra ali servidores que não são do quadro da AGU. São pessoas que vieram cedidos de outros órgãos. No caso, por exemplo, dos procuradores que atuam com o INSS. Quando eu estava lá, eu fiquei lá de 2003 a 2009. Nós ficávamos na gerência centro, na Rua Pedro Lessa, e utilizávamos a estrutura do INSS. Então, pelo que eu sei, quando os procuradores foram reunidos num prédio só da PRF da Segunda Região, alguns servidores colocaram a opção para alguns servidores acompanharem os procuradores e os advogados para lá. E isso foi feito. Então você verifica. Eu não tenho um quadro próprio para servir a Advocacia Geral da União, para servir a Procuradoria. Eu preciso de servidores de outros órgãos para vir a compor o quadro. Anderson, você acredita que esse concurso será regionalizado, com vagas específicas para o Estado? Ou você acredita que o concurso vai ser de âmbito nacional e essa lotação vai acontecer após o concurso? Eu acho que a lotação vai acontecer após o concurso. Eu acho que vai ser um concurso de âmbito nacional e aí vão disponibilizar as vagas para que os candidatos que fiquem melhores colocados possam fazer a opção. Eu acho que vai ser um concurso. 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 Obrigado.